Se você não acha que isso pode estar ligado à contabilidade como estratégia de negócio, talvez seja a hora de você bater um papo com o seu contador. E se você é contador e não consegue ver isso, talvez seja a hora de você se atualizar. Já ouvi falar sobre Open Bank? Tem ideia do que se trata? Sabe quais são as informações, as vantagens e o que isso pode mudar no sistema financeiro nacional? Se você não sabe nada sobre esse assunto, eu te aconselho a assistir esse vídeo e entender um pouco dos impactos que a alteração e a entrada do Open Bank podem trazer de vantagens e de desvantagens para você no dia a dia. Eu sou o Carlos Pires e aqui nesse canal a gente traz planejamento, gestão e muita, muita contabilidade estratégica. Esse assunto estava em alta até pouco tempo atrás. Talvez ali com a entrada da LGPD, com a questão, infelizmente, do Covid, esse assunto foi ficando um pouco mais em desuso. A gente teve o WhatsApp entrando como meio de pagamento, teve o Pix. Mas na realidade, o Pix e o Open Bank, eles vêm como uma esteira de mudanças que o Banco Central e outras instituições vêm tentando trazer para o Brasil. A ideia do Open Bank é fornecer e liberar as informações dos usuários para que eles possam fazer o que quiserem com elas. A ideia é muito similar à ideia da LGPD, que é mudar o conceito de que o dado é daquela pessoa que fornece o serviço ou daquela pessoa com quem o detentor do dado teve uma relação contratual. Vou dar um exemplo aqui. Quando você fala de um banco, você pega um empréstimo num banco e paga dentro das datas estimadas de forma correta e sempre mantém um saldo em conta superior ao valor dessas parcelas. Talvez você seja um cliente interessante. E essa informação é sua. Esse dado é seu. Você poderia levar esse dado para quem você quisesse. Porém, hoje, no Brasil, as pessoas entendem que o dado é um produto daquele que forneceu o serviço ou daquele que teve a relação contratual. E isso é muito errado nos conceitos atuais. Qual que é a ideia do Open Bank? Fazer com que você, cliente do banco, possa abrir essa informação para qualquer instituição que você quiser. A partir desse momento que você levar para os outros bancos a sua relação com o banco, que você tem um histórico financeiro há muitos anos, esses outros bancos vão entender você, talvez, como um bom cliente? Vão entender produtos que eles possam oferecer para você? A partir desse momento, a concorrência entre as instituições financeiras vai ficar muito mais alta. Porém, a vantagem é sempre do cliente. Quanto mais concorrência, mais oferta de produtos no mercado. E assim, o consumidor pode escolher o melhor produto. A ideia do Open Bank é basicamente essa. Se os bancos conectarem uns aos outros, você tem a capacidade de levar a sua informação do seu histórico bancário de uma instituição para outra e fazer com que essa instituição te enxergue de outra forma e te ofereça produtos cada vez mais específicos para você. Ou até mesmo fazer com que um banco maior ofereça, dentro do seu portfólio, produtos de bancos menores. Ou, o contrário, bancos menores, possam abrir para bancos maiores, oferecer os produtos deles dentro do portfólio destes bancos. Sendo assim, a ideia do Open Bank é disseminar a informação e dar a você, seja pessoa jurídica, seja pessoa física, o poder de usar os seus dados da forma que você quiser. E quem ganha, neste caso, é sempre o consumidor. Pelo menos ao meu ver. Basicamente, gente, é isso aí, Open Bank. Não é nada te assustar, não é nada que vai mudar muito o cenário. Mas lembre-se, essa informação vai passar dentro do sistema bancário do Banco Central. Essas aplicações de comunicação, muito provavelmente assim como o Pix, vão passar lá no Banco Central. Ou seja, cada vez mais o cerco está fechando. Cada vez mais o governo tem acesso a toda a informação da sua empresa. Sua informação como pessoa física. Se você não acha que isso pode estar ligado à contabilidade como estratégia de negócio, talvez seja a hora de você bater um papo com o seu contador. E se você é contador e não consegue ver isso, talvez seja a hora de você se atualizar. Eu sou o Carlos Pires. E aqui nesse canal, o foco é contabilidade como estratégia de negócio. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho